Música Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Path of Titan jogando aqui no servidor de realismo Obsidian Jungle galera, e eu estou aqui com o meu Parasaurolopo já adulto E olha aqui, um Anodontossauro crescendo E passei por ele, dei um alô aí galera E eu vou para a savana galera, a savana é aqui para a minha direita Vamos virar para lá, que lá rola treta, vou tentar ver o que acontece Mas eu confesso que eu não sei jogar direito de Parasauro galera Toda vez que eu vou lutar com o Parasauro eu me enrolo todo Porque ele é totalmente diferente, você tem que apertar o CTRL Para ele ficar nessa posição, mas se você aperta o SHIFT Ele sai dessa posição, e eu no combate eu sempre aperto o SHIFT Aí ele sai dessa posição, e aí eu aperto para golpear e não golpeia Aí eu não entendo porquê, depois é que eu vou ver porquê Então assim, como é um animal muito diferente de se lutar Eu tenho que estar habituado E aí eu vou ter que me policiar muito galera Ó, já cheguei mais ou menos no lugar certo Que vai me levar para aquela área lá Vamos atravessar para o lado de lá então esse lago Torcer para que não tenha animal predador aquático aqui Vamos lá, atravessando a nado Contei com a sorte, mas aqui é um lago que não costuma dar muita gente mesmo não galera E a água até imunda Tá aí uma coisa que o DA e o 10.000 a 0 no Path of Titans é a água galera Não dá nem para comparar Mas eu acho, eu acho que eles ainda vão mexer na água aqui Ainda não é a parte que eles estão mais preocupados aí em melhorar Opa, já está tendo cagada aqui galera Recuperar logo o meu estamino Como é que eu estou aí de moedas galera? 3.350 Já dá para pegar umas skins bacanas Por pouquinho eu não pego essa que é muito linda hein Eu quero pegar essa Tá aí Deixa eu ver uma coisa aqui galera É só atravessar para o lado de lá Vamos lá, vamos reto Caramba, que bicho é esse que está aí Eita galera, é bicho da pesada Eita galera, é Rex É só Rex e Giga Eu quero é me mandar daqui Isso sim mano Caraca Rex e Giga Lutando Eu queria assistir essa outra Mas nem vai dar para eu assistir Senão eles mudam de ideia aí Estão lá se degladiando galera Na verdade eu não sou um paraduto Agora que eu reparei galera Falta um pouquinho Eu achei que eu já era adulto Poxa, vacilei Agora eu vou ter que fazer missão Bem, vamos esperar essa missão aqui acabar Ó, pronto Pintou nozes Beleza, nozes aqui do lado Lá embaixo Lá tem Mas esse aqui é justamente o lugar onde estava Opa, tem espina ali O que que é isso aqui galera É o lugar dos carnívoros Que bagulho é esse Ó, o espino está comendo Mas não é só espino que tem ali não Galera, acho que eu vim parar no pior lugar que existe Um herbívoro E só tem carnívoro monstro aqui Só tem apex Ali está vindo um grimo pequeno Eita, tem mais coisa vindo aí Se eu completar mais uma missão Eu viro adulto Eita, olha que está vindo ali galera Já é hora de correr Mais um hex Pronto, completei a missão Galera, está da hora para gravar vídeo aqui Vamos lá, vamos ver se eu fico adulto Agora eu fico Pertou uma missão de nós tigre Vamos pegar para eu poder pegar lá a skin Só tem carnívoro aqui nessa área E é só carnívoro grande É rex, espino e giga Só isso Que isso cara E um parasauro maluco andando por aí Olha o que está vindo ali É um giga galera Vou correr Reação de herbívoro Ele está vindo correndo Olha ele vindo Vou fugir Não, não esbarre pedra Não esbarre pedra Não esbarre pedra É uma missão aí galera Nem sei do que foi Deixa eu ver se ele já está chegando É galera, ele é mais rápido que eu Ele já diminuiu a distância E eu acho que estou indo para um beco sem saída Que delícia Ele errou o caminho Que bom Ai não Travei aqui Ele vai travar também Ele vai travar também Deixa eu ver se ele veio Ficou para trás E até parou de correr um pouquinho Cara, que lugarzinho ruim que eu vim Vim parar Esperar essa estamina galera Rápido Não sei se eu devia ficar Enfrentar galera O problema é que eu não me garanto Com o para-assalto Eu realmente não me garanto Na hora da cagada Eu vou apertar o ctrl Vou apertar o shift Aí o shift vai anular o ctrl É assim Olha lá vem ele Vou começar a correr já Quero atravessar para o lado de lá do rio de novo Olha ele ali galera Não Toma Toma amigo Ai ele nada mais rápido Tá galera Vou encarar vai Tô batendo Por que que eu não tô batendo galera É por isso que eu não gosto do para Por que que ele não tá dando um soquinho Olha aí É galera Aí não dá Eu não confio no para Não dá pra confiar no para Eu não tava batendo nele Olha aí Fica em pé e bate Vai Ah galera Eu tava Meu Deus Agora vai Já era Demorei a acertar Agora Vamos correr Vamos correr Demorei a acertar Então vamos Vamos correr Parece que o pesadelo desse para é o giga E é a segunda vez que eu tô sendo perseguido por giga com esse para Demorei a bater galera Fiquei levando sem bater Já que aqui não tá com terreno bom o suficiente para olhar para trás Eu posso esbarrar numa árvore Então Eu vou ter que ir correndo aqui Opa Parece que ele parou de me seguir A stamina dele acho que se foi E eu não vou parar nunca mais de correr Nunca mais E acabei voltando para o meu lugar Onde tudo começou Olha aí Que doideira É galera Aqueles gigas que não vai me achar mais não A stamina já tá renovada Vamos deixar a vida encher galera E é isso pessoal Essa aventura foi dinâmica Foi da hora pra caramba Pena que na hora da luta com o giga Eu tava apertando Era o botão errado Tem que ser o da direita galera Além de contra Ele tem que ficar em pé É bem complicadinho lutar com o paraçado Eu não me adaptei bem Mas é isso Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço Até a próxima Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau